Crianças, nós estamos à beira de uma descoberta que vai revolucionar a medicina legal. Pensa. O que é isso? Segura aqui. Acabou. 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 Cena legal. Corta! Beleza, é isso. Pode cortar o som. Olha, quando eu disse sensacional, eu pensei em alguma coisa mais naturalista. Atualista. Se me der 30 segundos, eu tiro um coelho do corpo, se você quiser. Não, não. Eu acho melhor a gente se ater à realidade. As pessoas querem mesmo é ver sangue, morte, tragédia. Querem mistério, essas coisas, sacou? Aqui não tem nenhum mistério, não. Ele morreu dormindo aos 98 anos. Mas se você... Ah, não, não, não. Faça como sempre, tá? Como sempre. Som, gravando. Esquece que eu tô aqui. Vamos lá. Tá bom. Vamos conversar. Fátima, me escuta. Eu não quero mais falar nesse assunto. Pode vir aqui? Doutor? Olá, senhora diretora. Eu volto já. Oi, com licença. É a polícia. Eles precisam de um legista com urgência. Então, eu disse pra eles que eu já tô indo. Já vou. Mas nem precisa. O quê? Claro. Pode ir, doutor. Eu confio em você. Ela não para de me elogiar. Isso é que é chefe. Nós vamos fazer como sempre. Carta branca. Claro, como sempre. É demais. Vocês têm meio transporte favorito? Até hoje eu nunca fui de balão até uma... É. Agora estão comigo, entendeu? Pode esquecer essa ideia do que costuma ser. Ô, Camille! Camille, esses aqui são o Kevin e o Marion. Eles estão fazendo documentários sobre o orgulho... Dá uma medicina legal francesa. Eu sei, informaram. Não me filma. Eu odeio. Ela tá de mau humor, mas ela gosta. Foram aqueles garotos ali no deck. Eles estavam pescando e acharam esse saco. Vou tentar te rolar um pouquinho mais. Mas nunca se sabe. Pode passar na televisão, entendeu? Cara, que demais! A bateria tá boa. Ação! Pela largura, a bacia e desenvolvimento ósseo é um indivíduo masculino de idade adulta. Ok. E, à primeira vista, dá pra saber o que mais? Quer saber mais? Tá certo. Ele tinha, claramente, 38, 39 anos. Tinha... 1,83. Um ligeiro sobrepeso, diria. 92, 93 quilos, mais ou menos. Do tipo europeu. Ele foi morto com... Um candelabro. Na cozinha. Pelo coronel Almostar. Ah, doutor, fala sério. Eu tenho que fazer uma análise mais precisa no IML. É o que se chama de necrópsia. 2,3. 3,4. 2,4. É, ela sempre tem um salgadinho escondido aqui que ele é golô. Merda. Abrei a gaveta errada. Esta aqui é a gaveta secreta. Ela tem isso aí no trabalho? É, tem. É mais prático. das noites do látex que ela faz toda quinta de 1ml mas quando ela usa material médico ela lava depois